Soca porra, só você, eu não quero bacanal Vem apertando meu pescoço enquanto eu sento no teu pau Cheguei de salto alto, tu esticou o tapete Se jogou de joelho, tu quica pra cacete Tu que é uma submissa, vem aqui pagar pra ver Se tu não comer direito, o chicote vai te comer Já sei do que tu gosta, eu vou pisar nas suas costas Vou te mobilizar, te pendurar na minha corda Vou te bater até o meu lado, espirrar, cuspir em cima de você Até meu nome tu gritar, sadomasoquista Podagê, me cospe, me humilha Podagê, soca porra, só você Mas soca porra, só você Sadomasoquista Podagê, me cospe, me humilha Podagê, soca porra, só você Mas soca porra, só você Soca porra, só você Soca porra, só você Eu não quero bacanal, vem apertando o meu pescoço Enquanto eu sento no teu pau Cheguei de salto alto, tu esticou o tapete Se jogou de joelho, tu quica pra cacete Tu que é uma submissa, vem aqui pagar pra ver Se tu não comer direito, o chicote vai te comer Já sei do que tu gosta, eu vou pisar nas suas costas Vou te mobilizar, te pendurar na minha corda Vou te bater até o meu lado, espirrar, cuspir em cima de você Até meu nome tu gritar Sadomasoquista Podagê Me cospe, me humilha Podagê, soca porra, só você Mas soca porra, só você Sadomasoquista Podagê Me cospe, me humilha Podagê, soca porra, só você Mas soca porra, só você Senta, senta, feira, feira BITCH!